Olá, meu nome é Felipe Passos e agora vou fazer a apresentação do meu trabalho com o tema Responsabilidade Civil do Médico na Prescrição da Cloroquina, Limites Legais em Tempos de Pandemia. Como se trata de um trabalho jurídico, é importante nesta parte introdutória afirmar que não vai se discutir a eficácia ou não da cloroquina no tratamento do coronavírus, mas sim discutir a responsabilidade civil do médico nessas circunstâncias e definir quais são os limites dessa atuação. Como forma de delimitar melhor o objeto da apresentação, é preciso fazer uma diferenciação entre o uso da cloroquina como política pública de saúde e o uso da cloroquina no âmbito privado da relação médico-paciente. No dia 27 de março deste ano, o Ministério da Saúde lançou a nota informativa nº 5, em que indicou o uso da cloroquina aos pacientes hospitalizados com formas graves e casos críticos da COVID-19. O protocolo do Ministério da Saúde para o SUS possui, portanto, um caráter geral, ou seja, ele não individualiza o tratamento para cada paciente, mas apenas estabelece uma diretriz para o curso de ação a ser tomado pelo Sistema Único de Saúde. Já na relação médico-paciente no âmbito privado, se estabelece uma individualização. Ao invés de se seguir um protocolo de política pública, o médico realizará o diagnóstico e fará o tratamento de acordo com o seu entendimento da medicina, bem como o consentimento do paciente. E é no âmbito dessa relação entre médico e paciente que se estabelece a responsabilização, em regra, subjetiva do profissional médico. E é subjetiva porque depende da análise do elemento culpa, ou seja, de saber se o agente agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Na sua responsabilidade é subjetiva porque, em regra, nos contratos médicos, se estabelecem obrigações de meio, em que o profissional não será responsabilizado por não alcançar o resultado, mas apenas por empregar a melhor técnica possível no tratamento do seu paciente. Isso difere a obrigação de meio da obrigação de resultado. Por isso, ao prescrever o medicamento, o médico não pode cometer ao paciente uma cura, mas apenas que está atuando de forma dirigente e de acordo com a melhor técnica. Da mesma forma, o médico não pode ser responsabilizado se o tratamento utilizado não trouxe a cura ao paciente, já que a medicina não se trata de uma ciência exata e as respostas aos medicamentos podem variar. Portanto, se trata de um dever do médico, antes da prescrição do medicamento, informar ao seu paciente acerca dos riscos prováveis do uso daquele fármaco. Como já se sabia, antes mesmo da pandemia do coronavírus, o uso da cloroquina pode trazer efeitos colaterais, em especial alterações cardíacas. Outro aspecto importante para se levar em consideração sobre a cloroquina é que foi um medicamento criado para o tratamento da malária. Portanto, o seu uso para o tratamento do coronavírus se trata de um uso off-label. O uso off-label de medicamento significa a sua prescrição para um tratamento que não está indicado na boa do remédio, de acordo com a aprovação da Anvisa, no caso do Brasil. Assim, é fundamental que o médico, antes de realizar a prescrição da cloroquina, informe ao seu paciente sobre todos os riscos prováveis de seu uso, bem como que não se trata de um medicamento criado especificamente para o tratamento do coronavírus, e sim um medicamento de uso off-label. O dever de informação do médico, assim, se une à autonomia da vontade do paciente, que ao receber essas informações, decide se quer dar ou não continuidade ao tratamento. Essa junção se materializa com o termo de consentimento informado, um instrumento jurídico no qual o paciente atesta que, de fato, recebeu todas as informações necessárias e está disposto a continuar com o tratamento. No entanto, o termo de consentimento informado, como instrumento jurídico com força probatória, será considerado nulo se o paciente demonstrar que o médico não informou de forma suficiente e clara sobre os riscos do medicamento. Seria exatamente esse o caso se um paciente com conhecido histórico de problemas cardíacos tivesse prescrito pelo seu médico a cloroquina. Sobre a questão da prescrição da cloroquina para pacientes que apresentam apenas sintomas leves do coronavírus, o Conselho Federal de Medicina emitiu o parecer número 4 de 2020, em que opinou pela consideração do uso nesses pacientes, desde que haja decisão compartilhada entre o médico e o paciente, e o médico sendo obrigado a relatar ao doente que não existe, até o momento, nenhum trabalho que comprove o benefício do uso da droga para o tratamento da COVID-19. Além disso, no item E do parecer, o CFM opinou que, diante da excepcionalidade da situação e durante o período declarado da pandemia, não cometerá infração ética o médico que utilizar a cloroquina ou hidroxicloroquina para concluir a apresentação. É preciso enfatizar que a ciência ainda está atrás das respostas que envolvem a pandemia. Trata-se, portanto, de um momento único, e por isso, os juristas devem estar, mais do que nunca, atentos à responsabilidade civil dos profissionais de saúde, especialmente levando em consideração a contextualização dos fatos e o conhecimento disponível na época.